A Organização Política e Paramilitar Fundamentalista Islâmica Hezbollah advertiu Israel nesta terça-feira sobre as águas disputadas com o Líbano no Mediterrâneo. O chefe do grupo Hassan Nasrallah fez o pronunciamento em um discurso televisionado por ocasião do festival religioso xiita Ashura. O líder garantiu que a mão de quem quiser tirar a riqueza libanesa será cortada. Digo a Israel, não cometa nenhum erro de cálculo em relação ao Líbano, ao seu povo ou à resistência libanesa em relação às questões de petróleo, gás e fronteiras marítimas. Não faça um julgamento errado, iniciando qualquer agressão. Líbano e Israel, dois países vizinhos que permanecem oficialmente em estado de guerra, estão em negociações com os Estados Unidos como intermediário para resolver sua disputa fronteiriça e remover obstáculos à exploração de hidrocarbonetos. Lançadas em outubro de 2020, as negociações da fronteira marítima cobriram inicialmente uma área de 860 quilômetros quadrados, de acordo com as reivindicações libanesas registradas na ONU em 2011. Mas o Líbano disse mais tarde que pretende reivindicar outros 1.430 quilômetros quadrados, incluindo parte do campo de gás de Karish. Para Israel, esse depósito está localizado em sua zona econômica exclusiva, reconhecida pelas Nações Unidas.